Fala rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo do canal Aproveitando aqui essa introdução um pouquinho diferente Mostrar pra vocês o resultado do sistema conto Essa semana, tá bom? Chuva de aprovação na HMP Falei, Sal, quantas contas foram aprovadas na HMP? Na mesa proprietária essa semana? 7 contas aprovadas essa semana E nessa semana vai ser mais quanta, pai? Profetiza! Mais 7, 14, mais 7, 21 É isso, pena que não tem vagas abertas pra mesa proprietária no momento Estamos finalizando de aprovar as contas dos clientes que a gente tem Mas é isso, rapaziada, vai acompanhando Vou mostrar aí pra vocês o resultado dessa semana Do sistema conto, operação por operação Estrado, lucro E já adianta, melhor semana que a gente teve, tá? 5 setembro Não dá pra ver, pai, não vai dar pra ver por causa do sol Mas é isso, manda o print que eu botei na tela pra rapaziada ver 17 mil dólares de lucro Isso aí conta de mesa proprietária Mas tamo junto, rapaziada, vamos pra cima que é só o começo Olá, rapaziada, acabei de chegar no nosso quarto de hotel Tô aqui com os meus amigos dando uma relaxada em Búzios Não sei pra vocês, demos um rolê de lancha Fizemos alguns passeios Amanhã eu vou fazer mergulho Mas um pouco que importa Que é mostrar o resultado do nosso sistema ser o mais transparente possível Beleza? Antes de começar, já deixa o like Se inscreve no canal, por favor Que isso ajuda bastante o YouTube Mostrar o nosso conteúdo pra mais pessoas Levar a mais gente dentro do mercado financeiro Beleza? Então, tá aqui Essa aqui é a corretora que a gente utiliza É FP Markets Se você não conhece ela Pode procurar aí Joga no Google, joga no YouTube Você vai ver vários feedbacks Vários reviews positivos sobre essa corretora É uma corretora que tá no mercado Forex desde 2005 Então são mais de 17 anos de operação Então você já tem noção do tamanho dessa corretora E de quão boa ela é Porque, cara, nenhum sistema ruim Nenhum produto ruim sobrevive por tanto tempo Beleza? Então, essa é a nossa corretora Pra você ter ciência e certeza De que seu dinheiro tá 100% seguro Aqui na FP Markets Beleza? Essa é a minha conta pessoal Do nosso sistema conta Ela tá com saldo de 14 mil dólares Se você jogar na cotação do dólar aí Deixa eu ver aqui 14 mil e... 14 mil Vamos ver quantos reais 75 mil reais Eu tenho investido Só no sistema Quanto? Aqui é Skin The Game Eu trago pra vocês Eu mostro pra vocês Aquilo que eu uso no dia a dia Pra viver Onde tá o meu capital Aqui não tem banquinho de 100 dólares De 200 dólares Só pra fazer marketing Pra vocês não Pra falar Não, essa banca é de 200 Que é pra poder Me igualar a realidade dos meus seguidores Isso não existe, rapaziada Não existe Se o seu influenciador Usa essa justificativa com você Ele tá mentindo E ele mesmo não acredita No projeto No sistema dele Porque, velho Se você tem um sistema que é bom Por que que você vai botar 100 dólares? Você pode botar 10 mil dólares 20 mil dólares Não faz sentido A não ser Que você não acredite No seu próprio sistema Beleza? Então Mostrando pra vocês Que, velho Eu tenho sim Dinheiro E muito dinheiro investido No sistema conta Eu tenho todo meu dinheiro? Não, porque eu tenho outros robôs Eu tenho outros portfólios No vídeo passado Eu mostrei pra vocês 7 sistemas Somando tudo Dá mais de 600 mil reais Investido em todos eles Nem todos eu disponibilizo Tá? Pra vocês Por algumas questões particulares Mas a maioria tá disponível aí Inclusive Se você quiser fazer parte Do sistema conta Do sistema HFT E da mesa proprietária Você tem que clicar No primeiro link na descrição Entrar no nosso canal No Telegram Que é lá onde eu libero as vagas E mostro O dia a dia De cada um desses projetos Então clica no primeiro link E entra lá no grupo Pra ficar por dentro De tudo Beleza? Vamos lá Histórico da nossa conta Vamos puxar o histórico Da semana Aqui logo Pra vocês verem E tá aí, ó Nessa semana Nosso sistema fez 1.269 dólares de lucro Na sexta-feira Teve um depósito ali Eu fiz um depósito Um aporte de 2.200 dólares Então A gente teve ali na semana Pouco mais de 10% De rendabilidade Utilizando o nosso sistema conta Beleza? Surreal Eu sei Muito acima do padrão de mercado Eu sei Mas isso é um setup Extremamente valioso Foi desenvolvido E já tá rodando Há mais de 24 meses Há mais de 2 anos Rodando Impecavelmente Tá bom? Como eu já falei pra vocês Ele opera 3 ativos Euro SD GBPUSD E SHAO SD Fechado? Faz poucas operações É um sistema que eu chamo De um sistema mais lento Faz uma, duas, três operações Por dia Dificilmente vocês vão ver O nosso sistema Fazendo mais de 5 operações Por dia Muito difícil Isso acontecer Tá bom? Porque é um sistema Que opera pouco Veja bem aqui Na sexta-feira Dia 14 O sistema fez uma operação No Euro SD E só essa operação Deu 220 dólares de lucro Quase 2% de rentabilidade No dia Em um único trade Beleza? No dia 13 O sistema fez Uma, duas, três operações Olha lá Fez praticamente 100 dólares de lucro Então quase 1% de rentabilidade Na sexta-feira Na quinta-feira Já no dia 12 Ele fez mais operações Ele fez uma, duas, três, quatro Cinco operações Tem um trade aqui embaixo Tá bom? Esse é o máximo Que eu já vi o sistema Quanto fazer Fechado? Então o sistema Que opera pouco Tá? Opera bem pouco Mas em compensação Rebaixa muito pouco Não fica com ordens flutuantes Por muito tempo Vou mostrar aqui no gráfico Pra vocês Aqui ó Euro SD O último trade que ele fez Que o sistema fez Foi esse trade aqui Que durou menos de uma hora E deu o profit ali De 220 dólares Tá bom? Veja Ele abriu a ordem Aqui nesse rompimento O mercado já andou a favor Então ele praticamente Não ficou rebaixado aqui E já fechou o nosso take Antes dele ó Outra ordem que fez Esse scalp Pegou essa volatilidade Do mercado Abriu o trade Logo em seguida Fechou Na mesma vela de H1 Então um trade Que demorou muito menos Do que uma hora Pra acontecer Mas aqui pra trás A gente teve um scalp Aqui que acabou Terminando negativo Ficou menos Menos 4 dólares Aqui de lucro Uma operação de scalp Tá? Essas operações Aqui no Euro SD Agora as operações No GBPUSD Repara que no GBPUSD Ele já faz mais trade Tá? Porque é o setup Pra operar um pouco mais No GBPUSD Ó A última ordem Foi essa aqui ó Ele abriu uma ordem O mercado foi contra Ele abriu uma ordem Pra fazer Segurança E logo em seguida Ele já fechou Com lucro de 18 dólares Beleza? Então aqui O sistema ficou muito pouco Rebaixado Esse rebaixamento aqui Não chegou nem a 2% Da banca, tá? Um rebaixamento Extremamente baixo Aqui Já teve mais uma ordem Ele pegou aqui Essa esticada Do movimento Esse topo Demorou aqui Praticamente 8 horas Pra fechar o trade Fechou com 40 dólares De lucro Mas repare Que em nenhum momento Essa posição ficou negativa Tá? Mesmo que demorou Pra fechar Mas todo momento A ordem foi positiva Porque olha só Ele pegou aqui no topo O mercado andou um pouquinho Ele fechou o trade Beleza? Aqui Outra ordem Que já demorou aqui Um pouco mais de 4 horas Mesmo assim Fechou no positivo 16 dólares de lucro Aqui uma ordem Já mais rápida Que demorou um pouco Mais de uma hora Abriu uma vela de H1 E fechou na próxima Deu ali ó 24 dólares de lucro Aqui já teve uns scalp Mais rápido Mesmo assim Positivo também Ó Aqui Mais ordens Ó Mais um scalp Feito aqui ó Pegou uma venda Aqui no topo O mercado foi a favor Já fechou com 25 dólares De lucro Aqui outra ó Pegou uma venda Aqui no topo O mercado foi a favor Fechou com 27 dólares de lucro Fechou com 27 dólares de lucro Então esse é o nosso sistema Quantum Beleza? Na semana entregou 1269 Isso aqui em dólar 1269 Em uma semana 6757 reais de lucro Isso de forma 100% automatizada Utilizando inteligência artificial Em nenhum momento eu tive que abrir o gráfico Analisar o gráfico Fazer operação Fazer gestão do capital Nada disso Foi tudo 100% automatizado E 90% dessas operações Ocorreram de madrugada Enquanto eu estava dormindo O sistema estava rodando E trabalhando por mim Sem que eu precisasse ficar com o computador ligado Ou o celular ligado Porque o nosso sistema roda em nuvem É tudo 100% automatizado É maravilhoso Para quem está buscando Uma oportunidade De ter uma renda extra Uma renda passiva No mercado financeiro Com segurança No seu capital O sistema conta é a melhor opção Já mostrei aqui Se não fosse tão bom Quanto eu falo para vocês Eu não teria 75 mil reais Investido no sistema quanto Eu não sou trouxa Eu não sou idiota Investir meu dinheiro Em coisa que não vai dar certo Esse é um projeto Para durar 5, 6, 7 Se Deus quiser 10 anos Para a gente fazer muita grana Para ajudar muitas pessoas A alcançarem a liberdade financeira Graças ao mercado financeiro E a inteligência artificial Sem precisar de perder tempo Estudando, analisando gráfico Ou entrando em sala de sinal O meu trabalho eu faço É vir aqui e dar oportunidade para você Agora é a sua vez De tomar a decisão E agarrar Eu tenho certeza Que se você entrar no sistema quanto 2023 vai ser um dos melhores anos Da sua vida No quesito liberdade financeira Porque você vai lucrar muito Com o nosso sistema Isso eu garanto Tenho certeza O sistema quanto está aí É só você clicar no primeiro link Na descrição E entrar no nosso grupo do Telegram O meu papel eu faço É vir aqui e ser o mais transparente possível Mostrar para você a realidade Mostrar relatório semanal Mensal Anual Eu não sou igual Os traders de Instagram Que em dia positivo Vão lá nos stories Faz aquele away Estoura champanhe Mostra print de tela Faz festa Mas no dia negativo some Parece que os caras Deletaram a conta no Instagram Eu não me importo No meu resultado diário Eu não me importo Em vir aqui trazer para você O relatório semanal O relatório mensal Isso para mim faz sentido E eu acho que todo trader De verdade Deveria mostrar isso Para os seus seguidores Cobra isso do seu trader Relatório Primeiro cobra o cara Investir o dinheiro dele Naquilo que ele está vendendo Investir o dinheiro pesado Porque se esses caras Têm tanto dinheiro assim Como eles mostram no Instagram Então por que a banca deles Não vai de acordo Com a realidade Que ele quer passar E segundo Começa a cobrar Resultado semanal Relatório mensal Relatório anual Desses caras Começa a buscar um MQL Um Fxbook Histórico da conta deles Dos robôs deles Cara Se não tem histórico Para mim é simples Se não tem histórico É furada Pula fora Porque eu não quero ser a cobaia De ser o primeiro a testar Faz sentido para você Para mim faz sentido Então A minha parte eu faço Eu venho aqui Tendo ser o mais transparente possível O mais honesto possível Mostrar para vocês Que cara Dá sim Para viver do mercado Dá sim Para ganhar muito dinheiro Dentro do mercado financeiro Utilizando robôs Utilizando inteligência artificial Basta Você ter o sistema correto Você conseguir fazer a gestão certa E você colar com pessoas Que tem resultado Que vivem do mercado Beleza? Tamo junto E é só o começo 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 Seread